Estamos chegando aqui na praia do Araruma, local chamado Morro do Padre, onde aqui nós encontramos uma baleia imensa. Olha aqui, muito grande, nossa equipe da Secretaria Municipal de Meio Ambiente está tentando adentrar o espaço. Muito dificultoso o caminho até aqui, as aves de rapinas, na verdade elas que nos chamaram, chamaram nossa atenção e eu acredito que ela já deva estar há bastantes dias, há bastantes dias por aqui. Ai meu Deus, gente, é muito grande. E eu estou, já caí, eu estou me espetando toda aqui, no meio do turiá. Ai meu Deus. Cuidado, professor. Nossa, que coisa grande. Olha só, para vocês terem noção do tamanho do animal. É imensa. Pessoal, essa é a baleia que encalhou aqui em Soury, na praia do Araruma, mas eu imaginei que ela estivesse na praia mesmo. No entanto, ela está aqui para dentro, a maré grande conseguiu trazê-la, arrastá-la aqui para bem dentro do mato. Olha o comprimento da bicha. É uma baleia que bate, é? É. Eu acho que ela já está aqui uns quantos dias. E ontem que ela encostou? Olha, com um outro? É que ela encostou um mostro, eu acho.